Olá, garotado! Como é que vocês estão? Hoje... Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo muito legal E hoje eu estou aqui No Instubragos, não tem ninguém aqui, tá? Não tem ninguém aqui, gente Eu sou... Eu sou... Eu sou eu Não tô aqui Ela não vai jogar? Por quê? Ela tá descarregada, galerinha Então a gente não vai... Eu vou ver o Arthur jogando E hoje é dia 23, pessoal Então, Feliz Natal pra vocês, né, Arthur? Sim, gente, você vai gostar da minha roupa, do Natal? Ficou muito bonitinha, parece muito corante, gente No Roblox Então bora lá? Bora! É só começar aqui a partidinha Bora lá, então Já entrou 32 E vamos ver se a gente consegue ganhar com o Espírito Natalino É, Helen Quando você é perto de jogar, a partida é insana Sabe, né? Você quer criar uma servida? Não, é insana É insana, tá? Viu, gente, hein? Porque o povo é pró Aí eles convidam mais amigos pró Aí fica complicado Ó o mapa aí, ó Esse mapa é o mais ruim do mundo É verdade, esse mapa é horrível Mas tudo bem Vambora Vamos lá, vai, meu irmão Vem se aí, Espírito Natalino Vai, meu irmão Se acalma, se acalma Cadê a máscara, menino? Aí tá cheio de gente Não sei também Tem que ficar assim pra você andar mais rápido, viu, Helen? Pular? É É, o que não aconteceu comigo É aí Me salvou por pouco Então, bora lá Olha as bolonas Espera Ui Ai, só Não Ai, meu Deus Quase morreu ali, meu irmão Eu dou um 360 ali De boa Bora lá Vai, colega Tu duvida eu fazer uma mágica? Duvido Mágica de Natal Não deu Irmão, tu tá perdendo Vai logo Eu vou perder Vai perder Eu vou perder A culpa foi O Arthur foi tentar fazer mágica Não deu certo E ele não conseguiu chegar no final Foi que ele foi tentar fazer A mágica Não deu certo, não A mágica era carinha Não deu certo Era pra Deus me levar Agora faz minha partida então Né, galerinha Bora jogar mais uma Eu tenho dois emojis Que é pra comprar Ela não tem um emoji Que era pra comprar com dinheiro Mas eu tenho Porque eu comprei de graça Não me pergunte Não sei também Também não Gente, esqueci de avisar Tá meio diferente assim Porque eu dei uma atualização Não foi a atualização do jogo em si Eu que atualizei De um jeito mais estranho Mas é isso É isso aí, família Pesquirem no TikTok Pesquisa Vocês vão achar Pelo menos eu acho Ah, isso aí é fácil Não, depende Se você morrer lá no final Aí você perde Amigo, o que que tu tá tentando fazer? Amigo, vai seguir os outros Vai, isso, amigo Vai Isso, amigo Só vai, amigo Irmão, o que que tu tá tentando fazer da tua vida? Anda com uma gente normal O pobre aqui não é normal, não Tu vai perder Por culpa tua De novo Não É Ah, agora foi muito pouco Em última segunda Em último lugar Eu falei pro pai O menino cai O menino cai Arthur, deixa a gente fazer palhaçada, menino Só faz do jeito normal do jogo Eu só fico fazendo Não vai tentar ser mágico, não Olha ele Tô olhando Tô olhando Lindo Feio Né? Feio Bora O mapa de neve Por favor, pra significar natal Neve, neve, neve Neve Sortudo Neve, pessoal Então feliz natal E eu vou aprender Por que de neve? Deixa de ser pessimista Pessimista? É, quem acha que tudo vai ganhar Aquaman? É isso? É, amigo Eu consigo voar Não consigo Eu consigo sim Eu consigo cortar caminhos Vai, amigo Eu cortei um caminhão Eu cortei um caminhão A pulinha quebrou Eu roubei Eu roubei Tu quebrou a bola? Não Tapão Tu levou um tapão Eu consigo, eu consigo Eu consigo Eu consigo, eu consigo Já tem três classificadas Meu mamãe Cheio Cheio Por que tu tá pulando tão alto? Porque é de neve Então é trampolim Ah Olha o pinguim Que pinguim? Não, pinguim Daqui é negócio de karatê Daí tá 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 Gelo Neve Pinguim Aquaman É Vamos lá É o último mapa Arthur Arthur deixa de tentar ser gente Vai logo Oh Mas se o povo quer andar do meu lado Eu sou Desculpa se eu sou famoso Enfim Vai povo Morre Irei ganhar não Arthur Se o teu nome era pra ser I'm not Arthur Acabou Se o teu nome era pra ser I'm not Arthur I'm I'm not É I'm Cadê o T? Imito I'm Que é I-M Not N-O-T Olá Cotiti A Terra Frio Frio É É É Esse É Esse Que é a versão De Squid Game Eba Eba Não Sim Não Sim Sim Vai amigo Vai Vai No mapa 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 Vai Vai o mapa Bom Sortudo Mas eu tenho mapa Por Vai Ainda que ele é podinho Ele é podinho Sim Eu não acho legal Porque ele gira mais Sabe o que tu fez No começo desse vídeo Tu foi tentar Fazer uma mágica Tu foi desclassificada Por tua causa Pá Eu não consegui A mágica Eu tô tentando Fazer mágica E pedindo até mágica Ô jogo Tu vai perder Desse jeito O Arthur Ele não tá pensando Em chegar lá no final Ele tá pensando Em fazer mágica Uma hora dessa Menina vai Ai 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 Eu coloco Coacotite a terra Marmão vai logo Coacotite a terra O nome do menino É SUS Sol 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 O nome dele é sol Sol, a lua, as estrelas E o mar Ainda bem que eu não levei Eu consigo Chegar Não consigo não Meu Deus do céu Tu perdeu de novo Por culpa tua Tentando Enfim gente Tá tudo bem Vamos lá Eu acabei de descobrir Que não tem mapa bom Né Mapa horrível Então por que Qual o mapa bom Que tem aqui É aquele lá de quadradinho Você tem que pisar E você acerta E você ganha Isso aí não é mapa Isso daí é coisa boa Pois é É coisa boa Coisa boa é uma coisa O mapa é outra Tu disse mapa bom Mapa bom Então é bom Eu não disse coisa boa É a mesma coisa Mesma coisa Não é não É sim Se o mapa No jogo é O mapa é uma coisa boa Então sim É um mapa bom Olha outra Eu vou fazer uma transição Eu vou fazer a mágica Não Arthur não Não Arthur não Boa GG Caveira Caveira Ai me solta O Adam fica fazendo esse giro Então level marcha Vamos lá galerinha Mapa bom Mapa bom Misericórdia Misericórdia Natal jogo Natal Natal agora Natal gremo Ele me escutou Ele me ama Ah não Natal nesse mapa Natal é ruim Nesse momento E você me bossa Shame Eu não ganho não Não Perdo sim Perdo Eu perdo muito Eu perdo demais Eu perdo bonito aqui Perdo Tu perde bonito Ah não Vai calopsita Não consigo Mais uma partida Não Vamos Não Ninguém aguenta mais Não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Vim pessoal Eu tenho 200 emas Ai Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um feliz natal pra todo mundo Né Arthur Gente eu vou conseguir essa coisa Essa coisa aqui de cima Eu não to nem aí Então é isso né Arthur Não Tchau Beijo Feliz natal galera Feliz ano novo Feliz páscoa E feliz E feliz aniversário E uma boa presença E como imponente Salve E like E type E like E place E like